Fala pessoal, Matheus aqui e dá uma olhada nesse produto que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Vamos falar um pouco mais técnico das especificações e configurações dessa bike. Então vamos lá, para começar ela está com um quadro KRW de alumínio do tamanho 29, aro 29, então torna uma bicicleta bem leve. O que mais tem de alumínio? A mesinha, o guidão, o canote de selim e a abraçadeira de selim são todas peças em alumínio, o que reforça o fato da bicicleta ser bem leve. Aqui vindo para a parte da frente, temos uma suspensão de 80mm que funciona muito bem, trabalha bem legal, segura bastante impacto. As alavancas delas são alavancas EZ Fire, então é um toque, uma marcha, bem fácil de regular e configurar. Partindo para a parte das engrenagens aqui atrás, temos primeiramente câmbio dianteiro Shimano TZ e câmbio traseiro Shimano. Qualidade do Shimano vocês já conhecem, né? Excelente. Roda livre de 8 velocidades, corrente e pé de vela todos em decks, o que ajuda muito e facilita muito na engrenagem, então funciona muito bem. Pé de vela de nylon revestido, então pé de vela bem reforçado, aguenta bastante pancada. Para finalizar, temos freios a disco mecânico, que segura muito bem uma bike era 29, pneu 2.1. Os aros dela, são aros em alumínio reforçado também, então é uma bicicleta show de bola. Para você que quer, ah, quero rodar o dia a dia, cidade para o trabalho, quero andar uma ciclovia, quero fazer um pedal com meus amigos, essa bicicleta com certeza vai atender muito bem. É uma bicicleta de entrada muito boa para vocês, beleza? Beleza? Beleza?